É hora de podcast com o coach e hipnoterapeuta Eric Pereira. Abra a mente e vamos juntos mergulhar no que vem a seguir. Olá, aqui é o Eric e esse é mais um podcast aí para alimentar a sua mente. Olhe para a sua rotina e me fale sobre os seus resultados. Espero que vocês estejam todos muito bem, mas se não estiverem, faça algo para estar porque o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para melhorarmos diariamente. Então, se sentar, reclamar, se queixar e abaixar a cabeça não vai tirar você da sua situação e nem levar você para o próximo nível, que eu acredito que é um nível melhor, né? E é justamente por isso que eu vou falar hoje sobre rotina e sobre resultados. Olha que curioso. Quando as pessoas começam numa consulta online comigo, até um amigo falando sobre os resultados que eles estão tendo, ah, a vida não está boa, o dinheiro está curto, as coisas... Opa! Só de ouvir os resultados, as queixas, eu já sei que essa pessoa tem uma rotina de merda. Eric, não tinha uma palavra melhor? Não, merda mesmo, uma rotina de merda. Por que que eu sei disso? E qualquer pessoa pode saber, é só fazer conta. Dois mais dois são quatro, é muito fácil. Antigamente, muito antigamente, eu defendi a ideia de que rotina era uma coisa extremamente chata. Ai, detesto a rotina da minha casa, detesto a rotina dessa vida de adolescente, detesto todas as rotinas. Então, eu gostava de começar a parar, fazer de novo, fazer coisas completamente diferentes, porque eu estava numa fase de descoberta. Talvez seja uma, desculpa, uma historinha, mas eu não tive uma educação diferente, então eu fiquei explorando, explorando. Hoje, com 44 anos, ou melhor, acho que 29, 30 anos, e foi tarde já, hein? Eu comecei a perceber a importância que as rotinas tinham na nossa vida. E quando eu falo de rotina, talvez você desse lado possa ter uma rotina de merda, uma rotina ruim, e pensar, eu odeio a minha rotina, mas avalia ela. Às vezes a sua rotina é levantar reclamando, ir por um trabalho que você não gosta, fazer um produto, produzir um trabalho que você detesta, estar com pessoas no trabalho que são piores ainda, alimentar somente com coisas ruins dos colegas de trabalho, e depois pegar um puta trânsito e voltar pra casa reclamando, sentindo o cheiro da poluição, às vezes fumando e se intoxicando com cigarro, e chega em casa e ainda a família não ajuda, porque elas têm rotinas parecidas, e eu já vi imensamente isso acontecer. E é óbvio que os resultados são os piores, e depois um trai, o outro quer ficar sozinho vendo televisão, o outro quer estar com as amigas ou amigos, mas não quer estar em família, os filhos querem estar longe dos pais e por aí, olha, isso daria assunto pra alguns podcasts, mas não dá pra ser, então eu vou dar uma resumida. Todas as vezes que as nossas rotinas são ruins ou são mal interpretadas, é claro que o resultado também é ruim. Hoje a minha rotina de vida, claro que depois do Covid eu fiquei muito isolado, acho que como muita gente pra trabalhar em casa, com o teletrabalho, mas antes disso eu já trabalhava em casa, a diferença é que eu viajava mais, mas às vezes tava trabalhando na Espanha, às vezes a gente tava trabalhando na Itália, às vezes tava na Ilha da Madeira, às vezes em Portugal, mas sempre em casa, os atendimentos eram a maior parte do tempo em casa, e nós construímos uma rotina muito legal, de acordar muito cedo, de escrever os livros de manhã, de fazer reunião com a equipe, antes era por Skype, agora muito por Zoom, e depois gravar os podcasts, na época eu tinha podcasts diários, textos quase todos os dias, e esta rotina, ela era divertida, porque mesmo no meio do dia eu podia parar pra ver uma série, eu podia parar pra ir à praia, quando eu tava na Espanha eu parava às vezes pra ir duas horas num bosque, andar descalço, abraçar árvores, sentar com a Paula na beira do rio, e quando eu voltava eu retomava no escritório aquilo que eu tinha que fazer, e esta rotina era encantadora, esses dias um amigo falou pra mim, você vive uma vida que todo mundo quer viver, eu não sei se o todo mundo dele, deve ser ele, que é poder viajar e trabalhar de casa, e trabalhar de qualquer lugar, hoje eu tô em Portugal, e eu posso ir amanhã pro Brasil e ficar seis meses no Brasil, e trabalhar por lá, porque dá na mesma, eu dependo do online, eu dependo de uma internet veloz, de uma comunicação, de combinar horários, é realmente genial, então a rotina que eu faço hoje, ela me traz resultados melhores, porque eu faço com prazer, eu faço com gosto, eu vou dar um exemplo prático de agora, desse exato momento, acabei de escrever um artigo pro meu grupo VIP, um texto que eu sempre escrevo, acho que duas vezes por semana ali, e acabei de escrever e pensei, puxa, eu tenho uma brecha aqui, antes do próximo atendimento, vou aproveitar e gravar esse podcast, porque não tá combinado um horário, um dia, agora eu vou dar a editada nele, colocar intro e tudo, é alguém da minha equipe que faz isso, e quando o Adriano me entregar, pronto, vai pro ar, entende o que eu quero dizer? Essa rotina, pra mim, é muito boa, ela não é uma rotina, eu faço o que eu quiser, quando eu quiser, claro, ela tem aqui uma regra, mas dentro dessa regra, é muito importante que eu faça com amor, que eu faça com tranquilidade, que eu faça com uma intenção, eu não posso fazer por fazer, antigamente eu fazia esses cursos de marketing digital, que falavam que você tinha que fazer 50 stories, gravar não sei quantos textos, capturar a lead, o e-mail da pessoa, mandar e-mails insistentemente, até que ela compre o seu produto e esquece, primeiro que o meu produto tem um valor acima do mercado, então ele já não serve pra qualquer pessoa, e eu não posso estar aqui, enfiando na guela abaixo das pessoas, elas tem que querer um processo de transformação, e nunca tem a ver com tempo ou com dinheiro, tem que ver mesmo se elas querem mesmo, transformar completamente a vida, por isso que eu tenho poucos mais bons clientes, que eu consigo fazer esse processo, ou seja, o meu resultado ele é bom, porque a minha rotina é muito agradável, em qualquer setor da sua vida, eu falo sem medo de errar, olha o que você tem feito no seu dia a dia, e os meus resultados como pai ou como mãe são péssimos, então qual é a rotina que você tem com seus filhos, qual foi a última vez que você sentou, pra ouvir o que eles tem realmente pra dizer, qual é o tamanho da liberdade que você dá, pra ouvir o que eles tem pra te dizer, tem pais que falam pra mim até em atendimento, eu ouço tudo que o meu filho fala, e aí eu falo com o filho adolescente e ele fala, não ouve, porque quando eu começo a falar ele fala, sobre isso eu não quero falar, esse assunto já tá mais do que decidido, então você não ouve o que a pessoa tem pra dizer, e nós estamos num mundo que cada vez mais, tudo é muito veloz, já perceberam isso? Sim ou não? É muito veloz, é muito rápido, é muito imediato, é muito agora, e às vezes nós não temos tempo, eu já falei sobre isso num podcast 365 o ano passado, de pessoas que estão conversando ou em casal ou amigos, e nem espera a pessoa completar a frase, e fala, tá, tá, já entendi, você quer que eu leve o lixo, tá, tá, já sei, você quer que eu te ajude mais, então tá, eu vou ajudar, e a pessoa nem deixou a outra terminar de falar por essa urgência, então, se a sua rotina é não ouvir os filhos bem, é provavelmente ter um déficit na sua comunicação, e essa sua comunicação não vai te levar pra um resultado bom, e isso não é só com os filhos, no casamento é a mesma coisa, se você não consegue ouvir até o fim o seu esposo ou o seu marido, se você não consegue entender como essa pessoa tá se comunicando, isso não vai funcionar, às vezes, por mais simples que seja, eu e a Paula estamos discutindo um assunto, e eu pergunto, peraí, me explica passo a passo, direito, significa que eu sou um retardado aqui, não tô entendendo? Não, significa que eu preciso que ela me explique mesmo, porque talvez eu esteja interpretando de acordo com os meus filtros, então eu faço com que a minha rotina no meu casamento seja tão dinâmica, que aí eu consigo melhor os resultados, isso tem a ver com qualquer situação, quantas vezes, eu já falei com pessoas diferentes da minha equipe, que me entregavam coisas estranhas, por exemplo, o meu designer, quantas vezes eu disse pra ele, eu queria uma coisa que chamasse a atenção, e ele mandou um flyer todo colorido, cheio de arco-íris, como se a gente estivesse indo pra festa GLS, nada contra, mas não tem a ver com o que eu tô falando, e ele falava, você queria que chamasse a atenção? Calma, não é isso, eu quero algo discreto, quando eu digo que eu quero chamar a atenção, é melhorar a letra, ah, então me explica, e aí eu aprendi com ele, que eu deveria fazer um descritivo naquilo que eu queria, e nunca mais falhou, às vezes eu preciso de ajustes, como tudo na vida, mas não falhou, por quê? a minha rotina de comunicação com ele, ficou completamente diferente, não é segredo, que ultimamente, nos últimos meses, eu venho falando, que eu estou trabalhando o meu peso, que é a parte que eu mais tenho dificuldade hoje, agora uma coisa é certa, se eu estou com sobrepeso, se eu preciso emagrecer, se eu preciso mudar o meu corpo, significa que nesse quesito, a minha rotina é péssima, e é óbvio, que a minha alimentação, o meu compromisso em treinar, em cuidar do meu corpo, tem sido um desastre, então o que eu estou fazendo, eu tenho observado cada vez mais a minha rotina, e tentado interromper essa rotina, para ter melhores resultados, parece que é complexo, mas eu digo sem medo de errar, que é super simples, todas as vezes, que você vê alguém com resultados de merda, porque a rotina é de merda, não tem volta a dar aqui, não adianta nós querermos idealizar algo diferente, porque não existe, é você perceber na sua própria vida, puxa vida, a minha relação, tem pessoas que falam para mim, eu não consigo uma relação, eu estou sempre sozinho, eu estou triste, eu estou sozinho, então a sua rotina para conseguir alguém, a sua rotina de pensamentos, a maneira como você absorve, como emite isso, porque nós somos como uma antena, um satélite, nós vamos pensando, vamos agindo, vamos trabalhando, e vamos emitindo aquilo, então isso, essa sua energia, está sendo passada de maneira errada, ou seja, a rotina, está comprometida, se você observar, a maneira, que você faz, e principalmente, o como você faz, você com certeza, vai conseguir compreender melhor, os resultados, que você tem, os resultados que você tem, eles não estão ligados, a quem está no poder, no primeiro ministro, ou no presidente do seu país, ele não está ligado, acho o dólar, o euro, o real, está oscilando, ele está mais ligado a você, Eric, mas tem uns fatores, bem externos, que podem influenciar, claro que podem, mas no meu estado emocional, eu não posso permitir, que o clima lá fora, senão nós seríamos, talvez, muito felizes no verão, e muito infelizes no inverno, eu tenho que ter rotinas diferentes, para situações diferentes, para ter um resultado melhor, porque se você observar, eu sempre tenho dito isso, resultados, todos nós temos, alguns são extraordinários, outros nem tanto assim, mas são resultados, então, você tem que se perguntar, é para você isso, qual tipo de resultado eu quero, que tem pessoas, que estão tão cansadas, porque consciente ou inconscientemente, elas sabem, que para melhorar, o resultado delas, para melhorar, a relação com os filhos, melhorar o casamento, melhorar a conta bancária, melhorar, o estado de humor, elas precisam pagar, por isso, e eu não estou falando, isso em dinheiro, elas precisam, mudar a rotina dela, e às vezes, mudar a rotina, implica em acordar, mais cedo, implica em ler, e aprender mais, implica em ter tempo, para ouvir outras pessoas, e você está totalmente, sem paciência, implica em fazer mudanças, e não é qualquer mudança, são mudanças, significativas na sua vida, e a pessoa não quer pagar por isso, ela não quer mudar a rotina, até porque mudar a rotina, significa sair da zona de conforto, e ninguém quer sair da zona de conforto, porque o nome diz, é confortável, e como você não quer sair da zona de conforto, o que acontece, você mantém, além de manter, você alimenta, justifica, alimenta a rotina, e vai alimentando cada vez mais, a rotina de merda, que vai te dar um resultado comum, que é um resultado extraordinário, a rotina tem que ser extraordinária, o pensamento tem que ser acima da média, ou então depois, não reclama, daquilo que vem para você, eu espero ter contribuído de alguma forma, e se eu contribuir, vou te pedir duas coisas, a primeira, claro, compartilha isso, para que outras pessoas, também possam ser, impactadas, com essa mensagem, número dois, deixe o seu comentário, ou aberto, ou manda privado para mim, mas me manda o seu comentário, que eu quero muito saber, aquilo que você está pensando, o que me faz gravar o próximo podcast, o meu combustível, é justamente, saber se eu estou fazendo ou não a diferença, se eu vou ou não ajudar você, a mudar a sua rotina, para que você possa ter um melhor resultado, e eu espero que seja extraordinário, abraços hipnóticos para você, e nos encontramos em breve, no próximo podcast.